E aí pessoal, acabei de chegar desse lado, o pai me levou, o pai foi patinho encostado, e esse trator estava lá na mecânica, então eu fui buscar ele, aproveitando que está tudo maquinário reunido aqui, hoje eu vou fazer um vídeo explicando para vocês de quem que é o que, muita gente tem a dúvida, eu entendo isso, a respeito do maquinário, de quem que é isso, de quem que é aquilo, os trator são da citação, os trator são de vocês, o que é do que, então vamos explicar, vamos explicar, vou sair aqui fora do aviar, da garagem, para mostrar o primeiro equipamento, começando por essa grada, essa grada aqui é uma gradadora, está aqui do lado de fora do coberto, porque é só ferro mesmo, essa aqui é da associação, é da associação aqui da comunidade, aqui tem um pulverizador fruteiro, esse pulverizador é do tempo que nós tínhamos o pomar de peço, ali tem um monte de lenha de peço, o pomar é aqui, tinha 700 e poucos pés de peço, e é usado naquele tempo, esse pulverizador, 400 litros, montana, esse é do pai, aqui tem o arado, o batedor, também é do pai, o batedor vocês viram, o batedor nós usando, faz poucos dias, o arado tempo de plantar o capim ali, usei bastante, aqui tem uma grada niveladora, essa grada niveladora também é do pai, essa semeadeira aqui, essa também é feia, mas funciona, também é coisa antiga por ferro, está tudo sujo, é que é passado o óleo, depois termina, lava, passa óleo, aí vai grudando poeira, eu queria ver essa coisa mais feia, mas, enfim, essa aqui é da associação, aqui a gente tem um moedor, um moedor de, um moedor de milho, se você for ver que é úmido, tem vídeo no canal, é da associação, essa aqui é a enciladeira véia, não usa mais, mas ela, ela está no enrolamento estoiado ali na frente e tal, mas também é da associação, essa aqui, outra enciladeira da associação, essa aqui está sendo usada atualmente, ó, dor de cabeça, ó, associação, a Sorge, essa também é da associação, esse caminhão, esse Agrale, é do pai, trator TL 5.80 e pulverizador, é do pai, tem uma treadeira escondida ali, é do pai também, é, plantadeira, essa plantadeira é da associação, aquela careta, aquela da frente, é do pai, o Valmet, e o esparamador de, de, esparamador de, 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 do pai, também é do pai, e esse trator aqui, que é da associação, lá fora tem o pé de pato, está só com, por isso que ele está caído, porque só tem um ferro, estava fazendo, nós fizemos um buraco para, uma valeta para colocar a manga, aí os outros ferros estão erguidos, né, por isso que ele está tombado, aquele jeito, então aquele pé de pato também é do pai, aquele enleador de pedra também é do, do, do pai, então é isso, não tem segredo, não tem história, só que tem um porém, é, eu não sei, se o pai vai aceitar isso, eu não sei se cabe ao pai aceitar ou não, só que, por exemplo, esse trator aqui, foi comprado o tempo do, do, do meu avô, vocês viram a história dele, esse trator, essa careta, e se eu não me engano, o arado, é, porém, eu garanto para vocês, que esse trator aqui foi pago o sor do pai, isso, vocês podem ter certeza disso, e a minha avó morreu faz poucos dias, e agora não tem mais, meu avô já morreu faz mais 10 anos, minha avó foi agora faz poucos dias, e, provavelmente, isso daí vai tudo para inventar, eu acho que não tem o que, o que fazer, vamos ver o que vai, o que vai ser, se vai caber a nós apenas aceitar ou não, mas, né, vai fazer o que, não tem nada a ver com esse trator, não tem nada a ver com esse pulverizador, o endeador de pedra, o pé de pato, o esclamador do réia, o caminhão, isso aqui é tudo pai, mas, enfim, falando do arado, que eu mostrei no fundo, a careta e esse valmeto, provavelmente, vai tudo para o sorteio do bife, sabe como é que funcionam essas coisas, né, é injusto, porque o pai reformou esse trator, além de suor do pai, o pai botou quatro pneus novos, o pai reformou tudo ele, fez tudo a mecânica, isso há uns três ou quatro anos atrás, o pai gastou quase 18 mil reais para reformar, restaurar esse trator, naquele tempo é o que valia, um trator desse daqui, na situação que ele estava, é o que valia, então, vamos ver como é que vai ser isso daí, como é que vai ser os próximos capítulos dessa história, eu sei que justo não vai ser o negócio, então, tem uma grande chance desse trator sair aqui da propriedade, infelizmente, porque é um tratorzinho bom, muito útil, mas vai fazer o que? Mexer com herança, via lambança, eu não vou nem entrar nesse assunto, que não cabe a mim, não é minha essas erradas, então, não vou me meter, e tem mais essas duas aqui, essa vermelha aqui é do pai, essa carreta azul, é da associação, agora terminou, e daí, tem o macêzinho lá, que o macê é meu, né, aquilo é meu, só isso que é meu, o resto não é nada, eu dou o macêzinho, aquela caixinha de puxar silagem, agora estou mexendo com uma careta ali, vou fazer uma careta, vou fazer em casa mesmo, um reboquezinho, só para puxar a lenha, para fazer um servicinho assim, para não ter que ir com a caixinha, para não sair o trator empinando, para poder aproveitar mais as viagens, ao invés de levar um adubo, levar uma quantidade mais grande de adubo, coisa assim, sabe, basicamente é isso, como eu falei para vocês, infelizmente, isso daí, essa questão ali do Valmeta, ele está no jogo, não sei se, se isso realmente vai acontecer ou não, mas provavelmente, esses negócios de inventário, é planos, por isso, isso aí que fica de exemplo, para os outros, ninguém nosso mesmo, e para mim mesmo, meu pai ali, investir dinheiro, é formar uma coisa, que no papel não é a dele, embora ele tenha pagado trabalhando, mas no papel não é a dele, e agora, às vezes os outros, te aproveitam disso aí, é assim mesmo, como eu falei, fica de experiência, uma experiência que custa caro, porém, leva para o resto da vida, eu cheguei em casa agora, só foi, tratei as vacas, e fui buscar o trator, nem tomei café ainda, vou tomar um café, dança meus amigos, vamos em frente, e até o próximo vídeo, tchau, 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 E aí